Nesse vídeo eu vou te contar a minha estratégia para conseguir a monetização no YouTube em um canal novo. Mas para isso, é necessário que você preste atenção a tudo que eu vou te estar contando hoje aqui, porque sem dúvida isso vai te ajudar você a acumular as 4 mil horas de visualizações e os mil inscritos para o seu canal. Além disso, eu também vou te dizer o que você não deve fazer durante esse seu processo de monetização. Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar a criar o seu negócio online no YouTube. Quando eu monetizei o meu canal, esse canal principal daqui, eu apliquei estratégias que eu nem sabia que iam funcionar realmente, mas no final de tudo funcionou. Basicamente o que eu fiz foi criar vídeos um pouco mais longos, eu criei vídeos sequenciais relacionados com o mesmo tema, eu foquei no meu roteiro e sem dúvida eu otimizei todos os vídeos do meu canal. E isso não está errado, inclusive eu recomendo que você faça tudo isso no seu canal, mas que também aplique o que eu vou estar te contando hoje aqui. Além de eu ter aplicado todas essas técnicas, eu deixei de lado algo muito, mas muito importante que eu vou te revelar nesse vídeo e que isso é a alma para você conseguir aí não somente a sua monetização e sim crescer um canal no zero e permanecer crescendo continuamente. Então, a primeira coisa que eu adicionaria à minha estratégia principal seria criar de 10 a 15 vídeos, porém com uma única palavra-chave. Ou seja, se por exemplo o meu canal é de como ganhar dinheiro no YouTube, eu pegaria essa palavra-chave em foco, como ganhar dinheiro no YouTube, e eu adicionaria em todos esses vídeos, em todos os títulos e toda a descrição desses meus 10 a 15 vídeos. E por que eu faria isso? Porque basicamente isso iria ativar o algoritmo do YouTube para entregar o meu conteúdo a um público correto, a um público de pessoas que estão interessadas no tema de como ganhar dinheiro na internet. Eu já fazia no meu canal todo o processo de otimização, mas eu quando fiz os vídeos sequenciais, eu utilizei palavras-chave diferentes. Se eu fosse mais específica, com certeza isso teria acelerado ainda mais o algoritmo do YouTube a entender do que eu estava falando dentro do meu canal. Então, se eu fosse hoje começar aí um novo canal pensando na monetização, eu adicionaria uma única palavra-chave em todos os meus 10 ou 15 vídeos novos para esse canal. Além disso, eu também otimizaria o meu canal do YouTube com essa palavra-chave principal e outras palavras-chave relacionadas. Depois que eu já tivesse aí um público certo e que já tivesse monetizado o canal mais avançado, aí sim, a gente pode tentar fazer um vídeo com outra temática ou até mesmo um vídeo de rotina, sei lá, um vídeo diferente do canal direcionado ao público. Mas quando você está começando um canal do zero e você quer acumular as 4 mil horas, os mil inscritos, os requisitos da monetização, é importante que você faça vídeos relacionados, sequenciais, sobre um único tema. E eu adicionaria isso na minha estratégia, que seria a palavra-chave em foco principal, uma única palavra-chave em foco principal em todos esses vídeos novos. Aproveitando isso, é importante que você faça vídeos pesquisáveis. O que são vídeos pesquisáveis? São vídeos onde a pessoa vai pesquisar e que sempre vai aparecer na pesquisa e que sempre vai ter busca, sempre vai ter pesquisa. Por exemplo, como fazer uma torta de frango no forno? Uma coisa assim, sempre vai ter pesquisa de como fazer torta de frango no YouTube. Então é importante que você faça vídeos onde a pessoa pesquisando hoje ou daqui a um ano, dois anos, três anos, o seu conteúdo vai aparecer porque é um vídeo pesquisável. Com isso, você recebe tráfego de um dos maiores importantes lugares de tráfego do YouTube, que é a pesquisa do YouTube. Com isso, o seu canal pode crescer e continuar crescendo, mesmo depois de você ter alcançado a sua monetização. Agora, um erro que eu cometi no meu canal e que eu recomendo que você não faça isso no seu canal, é tentar criar um vídeo viral. Eu tentei aqui no meu canal criar um vídeo sobre o auxílio emergencial, naquela época, quando surgiu, e muitos canais começaram a ir, crescer absurdamente. Eu tentei criar um conteúdo viral, porém, eu percebi que as pessoas que estavam entrando para ver esse conteúdo não seriam pessoas qualificadas para ver os meus próximos vídeos. Por isso, você já deve ter visto aí, ou até mesmo você tem algum canal aí que viralizou algum vídeo e agora você não recebe tantas visualizações. Justamente por isso, porque as pessoas que entraram para assistir aquele vídeo que foi viralizado naquela época, não estão interessadas no seu conteúdo atual. Então, eu recomendo que você não procure fazer conteúdo viral se o seu objetivo é monetizar e claramente continuar crescendo, porque você pode monetizar, alcançar aí as 4 mil horas, mil inscritos, mas depois da monetização, seu canal não vai estar gerando muita receita. Então, eu recomendo que você não procure fazer conteúdo viral, faz conteúdo pesquisável. A segunda coisa que eu faria no meu canal novo para monetizar e conseguir aí bem mais rápido, as 4 mil horas, seria criar ou trabalhar muito bem a minha thumbnail, a thumbnail de todos os vídeos, a miniatura, a capa dos vídeos. E esse foi um dos meus maiores erros que eu deixei de lado no comecinho do meu canal. Eu não focava na thumbnail, eu não sabia, na verdade, criar boas thumbnails. E com a prática, a gente vai aí aprendendo e se aperfeiçoando também. E eu entendi que a thumbnail, gente, é a alma do seu canal. É o que vai fazer você ganhar visualizações, é o que vai fazer você ganhar inscritos, porque para a pessoa se inscrever, ela precisa visualizar o seu conteúdo. A thumbnail é muito importante, e ela vai estar aí competindo entre milhões de thumbnails que vão aparecer no feed de uma pessoa. Por isso que é muito importante você trabalhar muito bem a sua thumbnail. E eu entendi que a thumbnail, você precisa também trabalhar um certo copy ou uma chamada para a ação, despertando a curiosidade da pessoa. Quando você conecta a sua thumbnail com o seu título, você começa a ganhar visualizações para os seus vídeos do canal. Então eu faria thumbnails que despertasse curiosidade, que desse vontade à pessoa de clicar. Como por exemplo, essa thumbnail daqui, ou essa thumbnail daqui, ou talvez essa thumbnail daqui. Eu faria thumbnails mais ou menos nesse estilo, porque realmente a pessoa vai sentir vontade de clicar, e eu vou ganhar a visualização, e já depois aí eu vou fazer o trabalho de manter essa pessoa me assistindo, para eu acumular aí mais horas para a minha monetização. E é aqui que entra a terceira coisa para você acumular as suas horas, os seus minutos assistidos. O seu roteiro. Eu já focava no meu roteiro desde o começo da minha estratégia. Eu sabia que o roteiro ia manter as pessoas me assistindo, mas claro, com o tempo a gente vai vendo aí o que funciona, e o que não funciona para você modificar, adicionar. E com certeza durante esse tempo eu aprendi, que o roteiro você precisa adicionar algumas coisas, que vai fazer a pessoa assistindo por mais tempo. O que seria isso? Primeiro, eu adicionaria textos nos meus vídeos, certo? Eu adicionaria algum efeito de som. Eu adicionaria trechos quebrando o padrão do vídeo em outro lugar, ou até mesmo em pé, sentada. Eu adicionaria trechos assim dentro do vídeo. Eu adicionaria também assim slides de até 5 segundos. Não adianta colocar um slide muito longo, porque a pessoa não vai ficar muito tempo assistindo. slides de 4 a 5 segundos. E eu tentaria modificar a minha forma de editar, para que a pessoa ficasse mais tempo aí ligada no vídeo, no conteúdo que eu estou criando. E tudo isso, esses segundos, esses minutos, acumulariam aí para você conseguir as 4 mil horas. Não adianta, como eu sempre falo, criar um conteúdo de 20 minutos, quando você só vai ter 2 minutos assistido do público em geral. Por isso, eu recomendo que você faça vídeos longos, mas até de 15 minutos, 8 a 15 minutos, porque seria suficiente, até porque você não tem um público engajado que vai ficar muito tempo te assistindo. Então, foca aí também no seu roteiro, beleza? Todas essas estratégias que eu falei aqui, que realmente funciona, porque se funciona para mim, vai funcionar para você, vão te ajudar a você acumular as 4 mil horas de visualizações. Agora, beleza, Mari, e os 1.000 inscritos? Como é que eu vou conseguir ganhar 1.000 inscritos para ter a minha tão sonhada monetização? Os inscritos chegam com as visualizações, certo? Você precisa focar em ganhar visualizações, porque se você ganhar a visualização, você vai ter aí uma possibilidade de que essa pessoa que te visualizou possa se inscrever no seu canal. Ah, Mari, e qual é o segredo, então, desses canais que ganham 1.000 inscritos diários? Basicamente, eles estão focando na visualização, eles estão ganhando mais visualizações e, em consequência, estão ganhando mais inscritos. Agora, claro, dentro do vídeo, existem, sim, algumas técnicas e estratégias como a chamada para a ação para que a pessoa que esteja visualizando se lembre de clicar lá no botãozinho de se inscrever ou talvez precise ainda mais de algum incentivo dentro do vídeo para ela se inscrever. Para isso, eu recomendo que você faça chamadas para a ação adicionando aqueles botões de se inscrever, certo? Os que eu adiciono aqui no meu vídeo, porque, sem dúvida, a pessoa vai se lembrar aí com algum efeito sonoro, com alguma animação, que ela precisa se inscrever para não perder algum conteúdo do seu canal. Deixa isso bem claro, certo? Você precisa dizer a essa pessoa nova que ela tem que se inscrever para ela não perder os conteúdos que você vai estar trazendo sobre esse determinado tema, sobre temas específicos que ela está assistindo. E tudo isso não vai chegar da noite para o dia, tá certo? Você precisa ter paciência, fazer o teu trabalho, ter aí frequência, postar os seus vídeos. Eu recomendo que você poste dois vídeos semanais. Eu comecei postando dois vídeos, tentei postar três, mas eu não tinha público, talvez não ia funcionar. Agora que eu já tenho um público que você gosta de me assistir, talvez eu possa aí adicionar um terceiro vídeo aqui no meu canal. Mas eu recomendo que você adicione dois vídeos semanais, já é o suficiente para você começar aí a entender o YouTube. Se você postar, vamos supor, 12 vídeos, eu recomendo que você tenha aí 10 a 15 vídeos no seu novo canal. Se você postar 12 vídeos, dois vídeos por semana, é um mês e meio aí que você já vai ter para analisar o desempenho do seu canal. Eu acredito sim que se você focar na otimização, uma otimização bem específica dentro do nicho do seu canal, focar na thumbnail, que é a alma da visualização, e você focar aí no seu roteiro para manter as pessoas te assistindo, você vai conseguir muito mais rápido as visualizações e as 4 mil horas. E ainda, se você ganhar as visualizações, com certeza você vai ganhar o clique da inscrição dessa pessoa. Tudo isso funciona para mim, gente. Se funciona para mim, vai funcionar para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, para você não ficar somente com esse vídeo. Eu deixei outros vídeos aqui para você que eu tenho certeza que vão te ajudar com o seu canal do YouTube, para você conseguir mais rápido aí a sua monetização. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!